Olá, nós começamos o programa de hoje com mulheres que são bonitas e charmosas. As chamadas periguetes vieram para ficar aqui no Brasil. Mas e no mundo? Quem será que são essas mulheres que fazem de tudo para chamar a atenção? É o que os nossos correspondentes em Israel, Estados Unidos e Japão foram conferir. Você já pensou em casar? No próximo bloco vamos mostrar quanto custa para realizar esse sonho. A gente volta em instantes. Eles podem ser coloridos ou discretos. Alguns são bem baratos, outros nem tanto. Em comum, eles só têm o tamanho, são bem grandes. A última moda agora é usar os maxicolares, que já conquistaram as mulheres. Toda noiva sonha com um casamento de princesa. E quanto custa realizar esse desejo? Confira as novidades no mercado para os noivos. A cantora Rihanna está estourando nas paradas com o seu novo hit, Diamond. O clipe da música já passou das 16 milhões de visualizações na internet. Um verdadeiro sucesso. Confira agora o vídeo que está bombando pelo mundo. E no próximo bloco você confere todas as novidades da Fazenda de Verão. Nós voltamos já já. Entre brigas e reconciliações, os peões da Fazenda de Verão fazem de tudo para não ir para a roça. Confira agora as últimas novidades do reality show. Vozes do Brasil são descobertas pelos jurados do programa Ídolos. Não saia daí. Fafá de Belém, Supla e Marco Camargo têm a responsabilidade de escolher a melhor voz do país. O novo ídolo da música brasileira. Vamos acompanhar o que acontece com os participantes do programa Ídolos. O fim de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.